. 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 Coloca o promo code e obtém um bônus. Link na descrição do vídeo. Tá de sacanagem com o meu bigode, né, moleque? Você tá de sacanagem com o meu bigode, né, que eu vou cair nessa daí. Não, isso é palhaçada, sua palhaçada. Palhaçada. B tem. Tem palhaço mesmo? Não, não, acho que tá errado. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. B, B, B. Passou. Peguei um tapete. Tá forte. Tá muito de vida ele. Tô sem bairro. Peguei palhaço. Peguei meio. Nossa, dois comeu. Três. Três, cabra. Tô em três. Tá dois, tá dois. Como que... Como que... Mano, os caras, quando os caras não cheitam, mano, eles não tem mira pra trocar, mano. Tinha tapete aqui. É, eu tô ouvindo carroça. Carroça meio, claro. Peguei meio. Tapete. Teste ainda vai morrer. Tem nada, meio. É, pode ver. Eu pensei que tinha alguém ali, velho. Entrou mercado. Mercado aqui. Mercado trotando, é o C4. Pronto, tô pra esquerda. Pronto, tô pra esquerda. É a rata. Morreu. Atacaram um tijolo em mim aqui. Ai, me matou. Boa. Vem palhaço. Boa. Mais um, caberno. Dois, caberno. Dois. Ai, pulou a cabecinha. Ah, pulou a cabecinha. Rato e carroça. Mais no carroça. Mais no carroça. Torneira. C4 tá rato, c4 tá rato. Um passou. Um passou, um passou. Olha a meia aí. Pegou o C4. Pegou o C4. Pegou o C4. Pegou o C4 e o outro passou o B, velho. Entendendo o B já. Passou um. Mercado. 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 Acho que tem o Mercado. É o AWP deles e o AK. O AW deles é o C4. Acabou de plantar. F***. Deixa eu salvar aqui. Cara, eu pinei o moleque. O MAI FIGHT. Eu to desopinei. Mais um, caverna. Ai, rato. Rato entrou, rato entrou. Vai, subliga. Vai, subliga. Não, os cara vai voltar pra B não? Pegou. 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 Entrou, entrou. Entrou, entrou. Entrou, entrou. Fogo. Estou atando fogo. Eita, eita. Nunca vi acertando esse pulo ao vivo. Beleza, né? Ele sabe de mim, ô. F***. Vou ficar só marcando aqui, olha. F***. 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 O bagulho entrou até Eu tô cego, tá? Batei? Batei tapete aí Ninguém veio dar 3 no radar Eu gosto de não tem B Vai ser pra A isso aí Pra lá, pra lá Pode dar que eu fico B É a lenda É a lenda Passou, Diogo Boa, Boa Boa, Boa Pega a teste de você Pega a teste de você Aí, Ezequiel A galera Eu vou dar clear no meio pra vocês Não olhei rápido Caverna entrando Mais um Passa a ele Passa a ele Passa a ele Tá de brincadeira comigo Tapete bombe Tapete bombe Tapete bombe Tomar gaspombe varado Tomar varado, 50 dele Que isso Caramba Um sempre erra É básico Vai plantar lá, ô Pode ter um avançado caverna aí, velho Ou palácio Pode ter um palácio Com certeza deve ter, mano Palácio, 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 palácio Deve estar no meio Liga, Liga, Liga Eu vou valorizar que esse moleque vai Ele é o WN É o WN Nem se me pagar eu jogo o Rank A gente se não É troço de jogo O jogo eu tenho Cara é bom, Diego Vai ter esse TT e vai ter default aí, ô caverna Tá dando bom bem do outro Volts Tá dando bom bem do outro O outro tá dando bom bem, ó Deu Caverna Os dois dá, os dois dá, mano Tem ninguém bem Default Default é o último Matou ele Deixa o cara ver que nenhuma Nossa, filho Tinha um Liga e tinha um AD Default F Raisa Caria 93 35 O DSP Para a esquerda Aqui para a esquerda Cara, esse WN é muito beta Ah, tem um moleque aqui em cima, se pá Ai, dormi no pixel, dormi muito Pega o dedo e mate ele Tem um porta do mercado, 97 Sombra, Sombra, Sombra Sombra, Sombra Sombra de mercado Esse ai é do 97 Eita Acabou, pá Ah, tinha dois ainda, achei que tinha só um Esse smoke aqui não dá nem Pode dar uma brechinha dela, né Tem rato ai, ta voltando Ai, se eu tivesse agalado, esse merói ia ser tão lindo O cara, é muito bom né, ele meteu um transfer Na smoke É, você é louco Meteu um transfer na smoke Tem um paliga ai, viu taru Basta o barulho ai O cara ta atrasando o portão O cara ta atrasando o portão O cara ta atrasando o portão Tenta ficar vivo ai, Zé Vou chegar somando no que Quer banho pra abrir? Não, tu sobe Pó vim Pó vim, ta aqui meu Tem janelão, tem janelão e esse mercado Mercado ultimo Vai ter mercado O que foi isso? É o rabo O cara ta atrasando o portão 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 Não sei não Ó, cavalaria Meu Deus O cara ta atrasando o portão Comunerado 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 Obrigado.